Quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela quis abortar a todo custo. Ela tentou fazer de tudo, mas felizmente não deu certo e eu acabei vindo, e bem saudável. Sempre senti uma diferença no tratamento dos meus irmãos para comigo. Lá em casa, são três homens e duas meninas, sendo uma adotiva. Lá em casa também, eu sempre senti que a diferença de tratamento com os meninos homens era mais amoroso, mais carinhoso, ganhavam presentes, mimos, eram reconhecidos, eram bem tratados. Já a gente, não era lá essas coisas, era como se realmente nós fôssemos um peso ali na vida do meu pai e da minha mãe. E aquilo machucava bastante. Eu cresci vendo meu irmão ter de tudo e eu não ter de nada. Sem contar que esses irmãos já passaram a mão na minha parte íntima, já fizeram coisas comigo, que não é o caso dessa história, mas que ficou marcado, para deixar claro. O tempo foi passando, eu fui crescendo, todo mundo foi crescendo, cada um vivendo sua vida. Eu já estava ali mais dos meus 30 anos de idade, meus pais já tinham alguns imóveis, e eu decidi tomar posse de um imóvel do meu pai para tocar a minha vida. Pouco tempo depois, a minha mãe ficou doente, vindo ao óbito. E foi muito triste quando nós perdemos a nossa mãe. E também foi muito triste o jeito que todo processo acontece pós-morte, sobre papelada e com quem vai ficar os bens, essa divisão de coisas materiais. Enfim, foi tudo muito confuso e eles queriam, porque queriam tirar a casa que eu estava morando de mim. Mas eu impus, eu bati o pé e falei, poxa, eu moro aqui, me deixa aqui, porque é que tem que morar nesses bens. Só que os meus irmãos mais velhos, eles sempre foram protegidos do meu pai e da minha mãe. Então, quando eles falavam, a água parava. O que eles diziam sempre tinha sentido, tinha mais valor, tinha mais peso do que eu e a minha irmã. E o que a minha mãe deixou, ficou tudo para os meus irmãos homens e para a minha irmã adotiva. Eu fiquei com a casa, batendo o pé que eu não ia sair dali. Mesmo eles se juntando e se convencendo de que a casa que eu morava não podia ser minha e que tinha que ser vendido porque eles queriam o dinheiro. E eu fui, né, abriram o processo para me tirar e eu fui para a audiência. Eu lembro que estava lá o meu pai, os meus irmãos e o juiz veio me perguntar o que eu tinha para falar em minha defesa. E eu simplesmente disse que a vida inteira eu cresci vendo os meus irmãos receberem amor, carinho, atenção e bens materiais e eu nunca tive nada. Os meus pais nunca me deram nada. A minha mãe morreu, eu fiquei sem nada. E que o meu irmão também já tinha abusado de mim algumas vezes na infância, que eles não gostavam de mim, que eles nunca tinham me respeitado e era exatamente por isso que eles queriam tirar a posse da casa de mim. E aí o juiz, na mesma hora, me deu a posse da casa, passou para mim, visto que tudo que eu falava condizia com a verdade e o meu pai ficou muito bravo chegando a levantar a mão para mim, a querer me agredir, a falar que eu era louca, que o meu irmão era maravilhoso, que ele era um santo, é óbvio, né? O protegido dele não era menos que isso que eu esperava. Mas acabou que não adiantou nada. Um juiz entendeu que eu estava, praticamente era uma família inteira contra mim, que eles tinham coisas e eu não, e deixou eu ficar com a casa. Mas mesmo assim, eles continuaram lutando na justiça e batendo na mesma tecla de tipo assim, que não aceitaram aquela situação. Pouco tempo depois, o meu pai, naquela teimosia mais de idade, decidiu pegar uma escada e subir na telha para limpar a calha. Ele escorregou e simplesmente ficou acamado por dois anos, em condição terminal. Dois anos depois, ele também veio a óbito. E o que era dele, na divisão do que era da minha mãe, passou a ser mais uma briga na justiça de bens materiais. E é óbvio que os protegidos, os meus irmãos, reabriram o processo da posse da casa em que eu vivia e começaram a alegar que iam lutar na justiça até o dia de conseguir me tirar daquela casa. E um dia, eu virei para eles e perguntei o porquê daquela situação, por que eles queriam tirar a casa de mim, qual que era o problema. E eles repetiram o comportamento do meu pai. A vida inteira, eu cresci em um ambiente onde os homens eram mais valorizados que as mulheres, onde os homens eram mais bem vistos. E várias vezes, o meu pai deixava muito claro que ele não queria ter tido filha mulher e queria ter tido apenas filhos homens. E por mais que a minha mãe não, talvez, não concordasse com isso ou concordasse, ela sempre ficava calada e nunca defendia. Então, eu cheguei a acreditar que ela também preferia ter só filhos homens. Mas eu vim ao mundo e era injusto, porque eu vi mulher, as coisas serem diferentes para mim. Mas foi exatamente este motivo pelo qual eles disseram que iriam tentar tomar a casa de mim. Porque eu era mulher. E como mulher, eu não merecia ser herdeira. A gente está na luta até hoje. Eu tenho 52 anos de idade. Me sinto muito triste, muito magoada de não ter nascido e sido criada num ambiente com proteção, com apoio e me sentindo poderosa. Tive que conquistar isso tudo sozinha. Mas o mais marcante para mim é saber que eu não sou merecedora da mesma coisa que eles por conta do meu gênero, porque eu sou uma mulher. E até hoje a gente briga na justiça para eles entenderem e respeitarem que o que é meu é meu, por justiça é meu, por direito é meu. Não interessa se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou transexual. Eu mereço, porque eu sou filha também. E essa luta está aqui até hoje. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Herança é um assunto que mexe muito com o psicológico das pessoas, da mãe, do pai, dos filhos, digamos, de quem fica, quem tem que repartir esses bens. E muitas vezes a gente conhece os irmãos, os parentes que a gente tem do nosso lado, quando a gente, digamos, mexe no que é dele também. O que acontece é que essa mulher é merecedora, porque ela também é filha, mas os irmãos não a enxergam como merecedora exatamente porque é uma mulher. Mas, na real, é porque eles cresceram em um ambiente onde eles sempre foram mais valorizados do que ela, mais respeitados do que ela, ganharam mais coisas do que ela. Então, foi codificado na mente desses homens que eles precisavam tirar o que era dela, porque ela não era merecedora. Em vez deles quebrarem esse ciclo vicioso que foi colocado do pai, eles continuaram repetindo esse ciclo, que, com certeza, a esposa desses homens, as filhas desses homens, as netas desses homens, vão sofrer tanto quanto essa irmã sofreu. Se eles não quebrarem esse vício, vai virar uma cascata e toda geração que vier pós-vida vai continuar tendo esse mesmo comportamento padrão. Então, é muito importante a gente lembrar que eles não são irmãos ruins, eles não fizeram isso por maldade, eles fizeram isso por criação, eles fizeram isso porque eles foram ensinados a serem assim. Mas o que a gente tem que olhar é em como quebrar esse ciclo vicioso, em como não deixar repetir esse tipo de comportamento. E, infelizmente, é uma luta que essa mulher passa até hoje. Já passou por isso? Já foi muito diferenciado na sua vida por você ser uma mulher? Já passou por situações extremamente machistas, vindo principalmente da sua família, de escola ou de trabalho? Mande pra mim pra eu contar a história aqui no meu canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.